Valeu Mariana, intervalo rápido no Globo Esporte, já tem notícias do Corinthians. O Tite tem problemas para escalar o Corinthians que enfrenta o São Bento hoje. O Corinthians enfrenta hoje o São Bento fora de casa, lá em Sorocaba pelo Campeonato Paulista, o jogo que você vê ao vivo aqui na tela da Globo, logo depois da regra do jogo. E o Tite não vai poder contar com o Elias. Nós vamos explicar para você agora o que aconteceu com o Elias. Vamos lá. Na segunda rodada do Campeonato Paulista, no jogo contra o Aldax, o Elias saiu machucado e foi diagnosticado um problema chamado erisipela, que é uma inflamação na pele. Para tratar desse problema, ele foi poupado na terceira rodada e na quarta, nos jogos contra o Capivariano e também contra o São Paulo. Tite poupou o Elias também de olho na Libertadores. Aí o Corinthians fez a estreia na Libertadores contra o Cobressal no dia 17. O Elias jogou, ficou 80 minutos em campo, foi bem, mas saiu, saiu. No dia 20 do 2, no sábado passado, o Elias estava com muita dor, depois de um treinamento. Não jogou o jogo contra a Ferroviária. E na segunda-feira, dia 22, foi diagnosticada uma fissura na fíbula e aí o Elias vai ter que ficar quatro semanas fora. Ou seja, parece que ele tinha uma contusão no início e no fim detectaram uma outra contusão, além da tal da erisipela. Isso gerou um certo questionamento no departamento médico do Corinthians, que foi debatido ontem na entrevista coletiva. Inclusive o Tite, durante a coletiva, chamou o médico do Corinthians para se explicar. A gente vai ouvir um trecho da entrevista. A erisipela acabou, entre aspas, escondendo talvez outro problema, mas eu também não consigo afirmar que ele tinha a fratura antes. Eu não acredito que tenha sido antes, porque senão ele teria dor igual ele teve no sábado. Tá certo. E o Elias é apenas um dos problemas que o Tite tem para a partida hoje à noite contra o somento em Sorocaba? Vamos conferir a reportagem. Lá vem o chefe. Apressado, hein? Cara de preocupado. E mancando. Estaria Tite machucado? Não, calma aí, gente. De desfalque já bastam os três que ele já tem. E a primeira dor de cabeça é Elias. Malone fica quatro semanas fora por causa dessa pancada no tornozelo. E o gigante do gol também está sem condições de jogo. O caso está fora, haveria um risco. Inclusive, em função das inscrições, nós levaríamos ele sem as suas condições. Porém, clinicamente, o Walter está melhor do que ele. E eu gostei muito quando a resposta dele, professor, eu vou para o banco, eu fico mesmo não tendo as condições. A responsa contra o São Bento está toda nas costas do Matheus Vidotto. Eu não sei se você lembra, mas o jovem goleiro do Timão foi a grande vítima de José Maria Marim. O coitado ficou sem medalha no título da Copa São Paulo de Juniores de 2012, porque o Marim bolsou a dele. Mas hoje, para Matheus, a oportunidade como titular vale muito, mas muito mais do que a... Deixa para lá, vai. A moeda tem dois lados sempre. Um é o lado legal da oportunidade. E o outro é o risco que eu corro de ser chamado de professor Lampadinha, de inventor. Ah, está inventando lá, está vendo? Hã? Professor Pardal, não, professor Lampadinha. Professor Pardal. Hoje o corintiano vai ter a oportunidade de observar se o zagueiro que veio do Libertado, Paraguai, é ou não uma invenção do professor Pardal. Com 24 anos e 1,88m, Balbuena está confirmado entre os titulares. O Balbuena fez o trabalho também, vem nesse processo de reciclagem, de adaptação, pegou toda a condição técnica de mostrar os movimentos. Nós fizemos hoje um trabalho diferente, individualizado. Aliás, tem um monte de mudança em relação ao corintios da última partida, hein? São nove, muita coisa. Anota aí. Eu gostaria que tivesse tempo suficiente de recuperação de todos, colocar dois em cada função e dizer assim, ó, desempenho de vocês é que vai determinar a titularidade. Bom, como isso não é possível, Tite, a gente vai ficar de olho para saber se o Corinthians de hoje decola ou não.